Foi realizado hoje em São Paulo o primeiro leilão do ano de transmissão de energia elétrica. Dos quatro lotes oferecidos, dois foram vendidos. Os grupos vencedores vão receber cerca de 155 milhões de reais por ano para operar 905 quilômetros de novas linhas de transmissão e subestações em três estados. Bahia e Piauí vão ter mais cinco linhas de transmissão e duas subestações. Que devem entrar em operação no início de 2018. No estado de São Paulo vai ser construída mais uma subestação que entra em operação comercial em setembro de 2017. O prazo das concessões é de 30 anos. Os dois lotes arrematados no leilão vão gerar mais de 4.600 empregos diretos. A Agência Nacional de Energia Elétrica destaca o aumento da oferta a partir de fontes renováveis, como usinas eólicas e produção de biomassa. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, financia até 50% dos projetos de transmissão de energia. Para 2015, a previsão da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, é que os leilões atinjam investimentos na casa de 10 bilhões de reais. Todos aqueles leilões que não foram considerados ou não foram contemplados no leilão anterior, e como esse aqui, eles se remeterão para abril. Nossa expectativa, como grande leilão que será realizado em abril de 2015, é que todos esses possíveis problemas que foram identificados, que foram identificados, a gente tenha uma alternativa de solução para motivar uma maior participação e, consequentemente, atender ao plano de expansão do setor elétrico brasileiro.